O carro do motorista de aplicativo passa na rua, vira a esquina. Em segundos, três homens descem correndo até a casa escolhida. Os ladrões ficam lá dentro por quase uma hora. Saem levando o que conseguiram dentro do carro das vítimas. O roubo foi no dia 9 de fevereiro deste ano. A casa foi escolhida pelos bandidos porque o dono dela estava bem na porta quando eles passaram, observando qual seria a próxima vítima. Lá dentro, um casal de idosos e uma mulher que foram ameaçados o tempo todo com uma arma. Depois que saíram, levaram o carro das vítimas para um shopping de Goiânia para esfriar, que é quando eles abandonam o carro por um tempo para ver se tem ou não rastreador. E quem deu apoio o tempo todo para os bandidos, levando e buscando para onde eles queriam, foi um motorista por aplicativo. Júlio Gregório Pereira Alexandre trabalha como motorista há dois anos. E esta é a segunda vez que ele vai preso com um dos integrantes da quadrilha. O Júlio ficou com a função de transportar essas pessoas para roubarem residências aqui em Goiânia. Então, em fevereiro deste ano, o Júlio levou três dessas pessoas, o Iago, o Marcos e um outro ainda não identificado, até o setor Goiânia 2. Eles foram por volta das oito horas da manhã, começaram a rodar ali o setor, procurando um alvo que estivesse mais vulnerável. Vacilo mesmo, bobeira. Você já conhecia os outros suspeitos? Uhum. Iago Tomaz Matos e Marcos Maciel Lima da Costa também foram presos. Os dois têm várias passagens pela polícia, por receptação, furto, associação criminosa e roubo. Eles negaram a participação neste crime. O que você estava fazendo no dia, então? No dia, não sei, porque eu nem lembro o dia que foi. Só isso mesmo que eu estava falando. As vítimas te reconheceram? Mas a vítima reconhece qualquer um que estiver no crime, ela que reconhece na hora. Um dos assaltantes ainda não foi identificado. Quem tiver sido vítima e reconhecer um deles pelas imagens, pode ligar para o 197 da Polícia Civil. A delegada alerta ainda para os cuidados que devemos ter em nossa rotina. A gente realmente tem que ser um pouco mais diligente, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje, para você abrir o portão da sua casa, para você sentar na porta da sua casa, você tem que fazer isso com muita reserva.